Escuta a que me compra, escoçar a vida Escuta a que me compra, quase por tudo a cantar Escuta a que me compra, escoçar a vida Escuta a que me compra, escoçar a vida Deixa-te ajuste, mami, esmorza com o dia de um telefone Respira-te a tecnologia e chapar o que choca de um jardim Pensa quantíssimo piscina E te joga bem topra, a gera minha tantissão E te pude a soñar, escoça a laquilha topra Escoça a laquilha, escoça a laquilha topra Quando choro vai cantar E te segnali altos de a call, é queita a ciate aquela E é que significa vita Dizem em que a ver, agora te ve e te dico em impressive Dizem grande parte, e certo teеров meter na parte Dizem outros que elas são A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL